A possibilidade de implantação de um curso de medicina na cidade de Curitibanos, no Planalto Serrano, foi tema de pronunciamento da deputada Paulinha, do PDT. Segundo a parlamentar, uma equipe da Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de Escolas Médicas, vinculada ao Ministério da Educação, vai visitar o campus da Universidade Federal de Santa Catarina, em Curitibanos, entre os dias 24 e 27 de março, para analisar as instalações disponíveis. É um pedido de toda a MURC, de toda a região, para que o Centro de Ciências Rurais da UFSC, o campus de Curitibanos, possa ter aprovado o pedido de abrigamento de um curso de medicina lá na região, que seria fantástico, assim, por inúmeras razões, né? Fundamentalmente pelo desenvolvimento que vai se promover no entorno do curso de medicina. Quem faz essa validação é um órgão chamado CAMEM, a Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de Escolas Médicas do Governo Federal, do MEC, e agora, no dia 24 ao dia 27, eles vêm fazer uma visita técnica, uma vistoria na unidade do campus de Curitibanos da UFSC. E o que nós estamos fazendo é um apelo ao Governo Federal que tramite esse processo celeremente e a gente possa, no menor prazo, ofertar esse curso de medicina aqui na região de Curitibanos pelos inúmeros ganhos que a gente vai obter, principalmente também no enfrentamento a doenças com um volume maior de médicos formados no Estado, né?